Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora do viagem comigo, chegou a hora de viajar e conhecer esse mundão de Deus. E o programa de hoje vai dar muito o que falar. Nós não vamos conhecer um, dois, três destinos. Vamos conhecer diversos lugares ao redor do mundo que tem muitas coisas em comum, não é verdade? Por falar nisso, o que tem em comum entre um trem e uma catarata? Um trem e uma catarata? Um trem e uma catarata. O que tem em comum entre eles? O trem é cego? Não. Então não sei o que é. Não, não é catarata de olho? Não, é catarata de água. Ah, de água. É um trem que tá caindo em uma catarata? Não, não, não. É a catarata do trem? Não. Maria Fumaça? Não. Cachoeira da Fumaça? Não. Ah, então eu desisto. É que os dois estão no viagem comigo. Ah! É minha fraquinha, mas serve de gancho pra gente falar do programa de hoje. Hoje nós vamos ter, como Eric falou, vários destinos dentro do Viagem Comigo, porque nós vamos viajar de trem ao redor do mundo, conhecendo vários trens turísticos ao redor do mundo. E depois, no segundo bloco, vocês vão conhecer as três maiores cataratas do planeta. Olha que legal tá o programa de hoje. O programa de hoje tá sensacional, ainda mais com sua companhia. Então, segure-se na poltrona, porque está começando o Viagem Comigo! Tchau! 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 A partir do século XIX, os trens ficaram populares pelo mundo. E até hoje, países como Estados Unidos, França, Índia, tem o transporte ferroviário como seu principal meio de transporte terrestre. Muitas dessas linhas hoje só operam dedicadas exclusivamente ao turismo, tanto pela história do trajeto, quanto pelas paisagens que você vê pela janelinha. Então vamos começar nosso Alta o Mundo por um trem muito famoso lá na Europa. Na Europa, talvez o trem turístico mais famoso seja o Oriente Express, uma composição centenária que já foi tema de filmes e livros de mistério. O trem Venice Simplum recriou o charme e ostentação do antigo Oriente Express, usando vagões originais reformados das décadas de 1920 e 1930. É um trem luxuoso e caro e que opera somente em alguns meses do ano. Atualmente, percorre o trajeto entre a Inglaterra e a Itália. A mesma empresa que opera o Oriente Express também oferece trens de luxo em vários continentes do mundo, inclusive na Tailândia, em Mianmar e no Peru. O seu trecho mais famoso na América do Sul faz o percurso entre Cusco e Machu Picchu. Para chegar à cidade perdida de Machu Picchu, você precisa ir de trem. Não existem estradas para águas calientes, ou como também é conhecida, Machu Picchu Pueblo, o povoado mais próximo das ruínas. Existem outras formas de chegar lá, mas a mais segura e rápida é de trem pelo Vale Sagrado. Vamos para Machu Picchu? Vamos! Vamos para Machu Picchu e vamos de trem. Olá! Olá, saludos, abracinhos! Vamos lá ver. Olha só, que legal, gente! Olha só como o vagão do Vista Dome, ele é assim. Tem a janela, as mesas e ainda tem a janela aqui, ó, em cima, para você não perder nenhuma vista. Afinal, a gente vai por um vale, então temos que ver as montanhas, né? Nada melhor do que ter uma janela aqui em cima para a gente assistir tudo de camarote. Tem serviço de bordo! Para mim é um tê de coca. Tê de coca? Tê de coca. Altitude, né, pessoal? Vamos tomar um chá local. Bande de cenoura, chá quentinho. Gente, top, 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 top. Durante o trajeto, pode relaxar e curtir a paisagem. Se quiser, até pode tirar umas fotos bem bacanas dentro do trem. Só para você ter uma ideia, existem três categorias do Paral Rail, certo? Existe a categoria Expedition, que seria a classe turística mais econômica. Existe o Vista Dome, que é esse que nós estamos, que seria referente mais ou menos à primeira classe. Porque você tem o serviço de bordo, de medidas quentes e frias. Você tem alguma coisa, eles servem algum snack. E você tem esse vidro, né, no teto que te dá uma vista muito melhor. E você tem, se isso já não basta para você, tem uma categoria que seria a Master Ultra Mega Luxo. Que é o do Hiram Bingham. Hiram Bingham foi quem descobriu Machu Picchu, redescobriu Machu Picchu, né? E aí o trem é show de bola, pessoal. Só que também é um preço bem mais elevado. Na América do Sul, muitos países possuem seus trens turísticos. No Equador, por exemplo, existem várias rotas que oferecem diferentes experiências. Os principais trajetos são os que percorrem a Cordilheira dos Andes e a famosa Avenida dos Vulcões. E o Brasil também tem seus trens de turismo. Como, por exemplo, a cidade de Atibaia, que está bem pertinho de São Paulo. Aqui na Estação Atibaia, onde nós estamos, eles têm essa maria fumaça americana importada, original. Que puxa esse vagãozinho de passageiro por um trajeto de mais ou menos 2 quilômetros aqui pela região. É bem bacana. Tem outros lugares que têm passeios parecidos também. Como um trajeto que liga Campinas a Jaguariúna. Esse passeio tem praticamente toda semana. E talvez o passeio de trem mais famoso do Brasil seja o que liga Curitiba a Morretes. Também conhecida como a Estrada de Paranaguá, que desce a Serra do Mar e tem paisagens maravilhosas. Esse é um carro diferenciado. É um trem de luxo. É uma categoria que você pode escolher. Ela tem bebidas incluídas, tem lanchinho, tem guia, vai ter almoço incluído, vai ter o sítio de Turimorretes incluído. Além de você viajar com todo o conforto, que são vagão de luxo, pode ter coltrona, sofazinho. Daqui a pouco a gente começa a descer a serra. Aí sim, vocês vão ver a verdadeira paisagem desse lugar. Não é à toa que foi eleito um dos trens mais lindos do mundo, um dos passeios de trem mais lindos do mundo. Vamos lá, vamos curtir essa viagem com a gente. A Litorina é o primeiro trem de luxo do Brasil e hoje leva turistas de todo o mundo pela ferrovia Paranaguá-Curitiba. Esse trajeto pela Serra do Mar passa por 41 pontes, 13 túneis e tem paisagens maravilhosas. Na África do Sul, dois trens de luxo bem famosos percorrem as savanas e regiões menos povoadas do país. O luxuoso trem Rovos percorre trechos na África do Sul, Botsuana e Zimbábue, em viagens que duram vários e vários dias. Um desses trechos leva até as famosas Cataratas Vitória, a maior queda d'água do continente africano. Esse trem também faz várias paradas pelo caminho e oferece experiências exclusivas, como sobrevoos e safários fotográficos. Outro trem muito famoso na África do Sul é o Blue Train, cujo principal percurso liga as cidades de Pretória a Cape Town. E nós fizemos essa viagem. Minha cabine é a 16, essa será minha cabine pelas próximas 28 horas. Depois de 9 horas de viagem, nós vamos fazer uma parada aqui em Kimberley. Aqui foi o palco de uma das maiores corridas de diamantes que o mundo já viu. E nós vamos conhecer a maior das minas. Vamos lá! Essa aqui é a maior mina de Kimberley, a mina Big Hole, ou Grande Buraco. Dá pra imaginar por quê, né? Ela tem centenas de metros de largura e chegou a ter mil metros de profundidade. Desses, 240 metros foram cavados em 20, 25 anos com pás e picaretas. Daqui foram tirados várias toneladas de diamantes que foram enviadas pela Europa. Depois de um dia de muitas paisagens aqui no Blue Train, da parada na mina de Kimberley, chegou a hora de descansar, de dormir. Vocês viram que a nossa cabine já se transformou num quarto. A cama bem confortável, o travesseiro macio. Agora é dormir, descansar, porque amanhã tem muito mais. Nós vamos chegar na cidade do carro. Boa noite. Tchau! Na América do Norte, um dos trens turísticos mais famosos está no Canadá. A empresa Bia Rail possui rotas por todo o país, ligando a costa leste e a costa oeste através de vários trechos turísticos. Um dos mais famosos chama-se The Canadian e liga Vancouver à cidade de Jasper, nas montanhas rochosas. Outro trem interessante na América do Norte é o que liga a cidade de Skagway, no Alasca, à pequena Carcross, no estado canadense de Yukon. Este trem percorre as trilhas usadas pelos garimpeiros na famosa Corrida do Ouro do século XIX. Viagem comigo! É, viagem comigo! Muito obrigado! Que saudade de andar de trem. Eu lembro quando você me levava, quando eu era criancinha, me levava naquela Maria Fumaça, fazia pivinho. Aquela Maria Fumaça que ele gravou em frente na Estação Atibaia, é onde ele andava quando tinha 3, 4 anos. Ele pedia todo domingo para ir para lá. E se você vier para Atibaia, passe na Estação Atibaia, que é um lugar que vale a pena conhecer. Nosso passeio de trem, eu acho que por hoje acabou, né? Por hoje acabou, mas depois os comerciais têm mais. É, não de trem. Não de trem. Nós vamos conhecer as três maiores cataratas do mundo. Eu garanto que você nunca viu tanta água juta em um só programa de televisão. Então, vamos só dar um tempo para você ir tirar uma água do joelho, beber uma aguinha, passar um álcool em gel na sua mão, porque daqui a pouco a gente volta com mais Viagem Comigo. Não sai daí! Foi rapidinho, não foi? Já estamos de volta aqui com o nosso Viagem Comigo, preparados para viajar um pouquinho mais com vocês. E agora chegou o momento de conhecermos as três maiores cataratas do mundo. É bonito o nome, é imponente. É muito bonito. E as três maiores cataratas do mundo são? Ah, assiste aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A palavra catarata vem do grego cataractis, que quer dizer o que se precipita, o que se atira para baixo. Na minha opinião, não tem definição melhor para esse fenômeno da natureza, que inclui gravidade, rochas e muita, muita água. Durante as minhas viagens, eu tive o privilégio de conhecer as três maiores cataratas do mundo, e hoje eu quero apresentá-las para você. No final, você decide qual a mais bonita e pode incluí-la na sua próxima viagem. Vamos lá? A primeira delas fica na fronteira entre os Estados Unidos e Canadá, perto da cidade de Toronto. São as Cataratas do Niágara. Seu nome significa na língua nativa, águas que trovejam. Ela foi vista pela primeira vez pelos europeus no século XVII, mas só depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou um relevante ponto turístico. São compostas por três quedas, que juntas, têm um volume de água superior aos 2.400 metros cúbicos por segundo. Sua altura máxima é relativamente modesta, não passando dos 50 metros. No entanto, a sua extensão supera 1 quilômetro. No inverno, as baixas temperaturas congelam partes das cataratas, criando um espetáculo único. As Cataratas de Vitória são as mais importantes da África e uma das mais importantes do mundo. Ficam na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Seu nome, na língua nativa, é Mocioatúnia, que significa fumaça que troveja. Isso se deve a enorme nuvem de gotículas d'água que sobem em direção ao céu e depois se precipitam na forma de chuva. Isso que você está vendo aqui não é chuva não, são as gotas de água que a força da catarata joga para cima e cai aqui como se fosse chuva. E onde nós estamos? A uns 500 metros da queda d'água. Foi esse cara aqui que em 1855 descobriu as cataratas. Imagina, vinha até aqui em 1855. Esse era macho. As cataratas de Vitória são formadas pelas águas do rio Zambese, quando elas encontram uma falha geológica de quase 2 quilômetros de extensão. Em média, são mais de mil metros cúbicos de água por segundo, caindo de uma impressionante altura de 108 metros. Um espetáculo único no mundo. Você pode imaginar a quantidade de água que passa por aqui. Toda essa garganta, durante a estação cheia, está repleta de cachoeira. Viu que lugar maravilhoso? Mas eu tenho certeza que a melhor vista das cataratas não é daqui. É lá de cima. Vamos lá? Se inscreva no canal É maravilhoso, incrível, tem que fazer isso cara, é lindo, é mais bonito de cima do que de baixo ainda, vale a pena, ó, recomendo A terceira catarata de nossa lista não podia ser outra senão as Cataratas do Iguaçu, localizada na fronteira entre o Brasil e a Argentina Considerada por muitos como as Cataratas mais lindas do mundo, elas chamam a atenção pelo seu volume e altura de suas quedas Seu fluxo médio é de 1.800 metros cúbicos por segundo e sua maior queda tem 82 metros de altura Mas as Cataratas impressionam mesmo é por sua extensão São mais de 275 quedas que se estendem ao longo de 2.700 metros de paredões rochosos Foram descobertas ainda no século XVI pelo explorador espanhol Nunes Cabeça de Vaca E hoje é um dos principais pontos turísticos da América do Sul Quem gosta de encaminhar tem uma trilha que começa a 1,5 km aqui atrás E aí você vem por essa encosta, tem vários mirantes até chegar aqui na passarela principal É uma trilha tranquila, não está completamente habilitada para deficientes físicos Mas a maioria das pessoas consegue percorrer É bem legal porque você tem visão de muitas outras Cataratas e muitas outras quedas Que a gente não vê aqui Estão aqui ao longo da Garganta do Diabo Aqui no final, onde nós estamos indo agora A gente tem a noção do que é a queda principal Vamos lá onde está aquela mumbuca ali cheia de gente Que é o ponto principal onde se vê a Garganta do Diabo E as maiores cascatas, as maiores cachoeiras, as maiores quedinhas d'água Ali naquela garganta acontece um passeio interessante Chama-se Makuku Safari Os potes de borracha fazem literalmente um raft ao contrário E saem lá de baixo do rio e sobem até aquela cachoeira ali E ali literalmente você toma um banho de cachoeira O barco entra embaixo da cachoeira Eu já fiz, adorei e recomendo Não falei que era mumbucado isso daqui Olha quanta gente Mas não é à toa não Olha a vista que você tem daqui Tem a vista da garganta principal Da garganta do Diabo E da principal que é da dava Que é do lado fundo Voa água até aqui cara Dá uma olhada É muita água E essa catarafa, Foz do Iguaçu, a catarata de Iguaçu Nossa, é impressionante Lavou a água mesmo Você entra naquelas passarelas, você sai encharcado Porque é muito legal, viu? É muito bacana E se você ainda não conhece Foz do Iguaçu Ali no oeste do Paraná Planeje suas próximas férias pra lá Eu garanto que vai ser uma das maiores viagens Maiores e melhores viagens da sua vida É um lugar que todo brasileiro tinha que conhecer Porque é uma maravilha criada por Deus Uma coisa fantástica E que vai te impressionar Vai te dar orgulho de ser brasileiro É isso mesmo E pessoal, infelizmente o programa de hoje está terminando Eu sei que você gostou de conhecer todos esses destinos Tanto de trem, quanto os destinos de catarata E já está esperando o programa da semana que vem Você sabe pra onde a gente vai? Eu sei Dá uma olhada aí Que lugar, hein, cara? Olha, vai ser uma viagem fantástica E tenho certeza que você vai adorar Então, nós temos um encontro marcado Aqui na tela da TV Novo Tempo Neste mesmo horário Na semana que vem Então, se você gosta de viajar Viaje comigo! Tchau! Grave, né? Ok No século XIX Os trens eram muito populares na América do Sol O Viaje Comigo Tá esperando você Se inscrever no canal Pro mundão conhecer Se você preferir Pode clicar aqui Ou na Gold Trip Pra viajar para ali Ap ads Amor Boo 지가 Aba Anººººº 3 imas